. . Tatiana! Tatiana! Oi, amor. Amor, como é então? Hum? Como é então? Mas todo mundo precisa saber que tu estás de misturação nesta casa. Eu já te disse, quando tu tiras os teus guarda-redes aí debaixo, dobra muito bem e coloca aqui no balde lixo, aqui ninguém é obrigado a ver essa porcaria. Que porcaria qualquer, amor? Eu depois de usar o meu pêncio higiênico do bem bem depois é que pôs aí. Não dobraste nada, pá. Isso que eu estou vendo aqui é o quê? Ó, tu sabes que nós temos visita aqui em casa. Nós só temos uma casa de banho. Ninguém é obrigado a ver essa porcaria. Isso é feio, amor. É feio. É feio qualquer. Amor, eu já te disse que eu dobrei bem e para de falar essas coisas. Não dobraste, senhora. Não dobraste. Isso está aqui. Está aqui. Está visível. Aqui ninguém vampiro para estar vendo esse sangue, pá. Amor, deixa de ser estúpido. Achas que eu estou a ser estúpido. Sinta-se a ser estúpido. Porque na minha vez, quando eu entro para limpar a casa de banho e encontro os teus cocôs depois de você usar a casa de banho você e os teus filhos, eu não reclamo, amor. Eu chego, enrolo bem o saco, ponho no balde de lixo e levo lá fora. Agora, na minha vez, você vai fazer tempestade num copo d'água. Não, espera, espera. Então, tu achas que deixar o teu pêncio à mostra é fazer uma tempestade num copo com água? Porque quando eu entro aí com vossos papéis fica cheio de cocô. Não reclamo. Pego limpo, ponho no balde e levo agora na minha vez. Não consegues fazer a mesma coisa. Mas espera só, amor. Tu estás a comparar um cocô colado no papel higiênico e os teus pêncios cheios de sangue? Tens coragem de fazer essa comparação? Olha, vai meter isso no lixo. Leva, leva, leva. Amor, eu não vou pôr isso no lixo porque estou a cozinhar. Faz uma coisa, nunca tiraste os papéis da casa de banho. Então tira, enrola bem, pega no balde de lixo, põe o papel e faz melhor. Pega no balde de lixo, leva lá fora porque você nunca, nunca nessa casa deitaste o lixo. Inaugura a tua era de deitar o lixo. Vai levar essa porcaria. Vocês um dia, quando estiverem a dormir, eu vou sair dessa casa. Vou deixar um bilhete escrito, estou cansado de viver nessa porcaria de casa. Toma essa merda, pá. Era só o que me faltava. Porra. Porra. Era só o que me faltava. Porra. Ela é que sai sangue e eu sou obrigado a suportar essa merda toda. Porra, está pensando que um gás é vampiro ou o que? Porra. Então, agora nós temos que encontrar sangue, sangue, sangue. Porra. Vou ver um gometão, vou escrever um gometão papel aqui nessa porta. Proibido meter balde de lixo aqui na casa de banho. Quando é que ela vai meter essas merdas dela aí? Vai ver. Se meter na sangue dela, ela mesma vai desentupir essa porcaria. Porra, não é? Não sabe o que é essa brincadeira, pá? Tipo um gás é vampiro que tem que estar vestindo de toda hora. Porra, não é? Tchau. Tchau. Tchau.